Essa aí abriu já mais um pouquinho Ó, já desceu um bocado Só que também ainda, ó, ali pra baixo, ali do lado, deu tapa Ali pra baixo, ali do lado, bateu palma Esse rumo ali assim, onde é que tem a calça? E aí vai marro da garça Marro um lance aqui, pessoal, aqui mais embaixo um pouco Não beliscou nada Dá marro um lance aqui, que aqui nós já chegou de frente Os caldeirão aí, ó, os paredão Onde a gente acostumado tá pescando Que do lado de cá mesmo ainda não pegou foi nada Travessar lá no união Onde é que o peixe rasgou? Agora? Não Ah, aquele dia, né? Aí já é, há duas horas, né? Um e meia Um e meia? É Um e meia Não sei se o negócio tá ali Nada? Nada Nossa Tá Tá É Só desceu até lá embaixo, não É, vai puxando mais um aqui A gente perdeu o lance aí, mas Ainda não tá saindo nada Só pau mesmo, hein? Vai dar mais um lance, hein? A saideira aí É, o trem hoje tá devagar, viu? Vai ver aqui se pega alguma coisinha aqui Se não, ó Vamos encerrar o vídeo por aqui Marro um lance aí, pessoal De frente os paredão aí, ó Às vezes agora sai Beleza, foi? É Uhum Será que na saideira Vai vir algum? Vai Falta o nome? Falta o nome? Falta o nome Ih É É É É Sinal que é Parar Olha o tamanho desse garrancha Falta o teu peixe E foi? Foi Aí A da puta do pau soltou o peixe E cutilou bom, viu moça O que pesou foi o pau, não foi não? Tá achando que era peixe? Não O que tava O que tava negociando aqui era Era o peixe O peixe tá negociando o pau Aí vem aberto Tá abriu, saiu fora Quando O saco Olha o tamanho aí do surubim, gente, ó Ó É É É o único No último lance Que a gente Conseguiu na tarra Com algum trenzinho aí Mas era o peixe tá Deu o cadê As portadas As vezes era esse peixe aqui Né, né As vezes era esse peixe aqui Que o senhor pegou, né Não É Ela era o peixe Hã? Era o peixe grande mesmo Você não viu como é que ele tava assim, não? Na Deixa eu ver É um cascudo, hein? É Aí, ó É o peixe Hã? Hã? É É gongó É o gongózinho, né? É Vai dizer que não pegou nada? Hã? 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 Vê o gongózinho Hã? Hã? É o de Poxa Uai, velho foi muito Hã? Achei de gongó Enganchado no pau A solta aí, né? Hã? Hã? Só o gongózinho Hã? 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 Um, dois Tira uma foto aqui e vai pro rio De volta pro rio Enganchou no dedo Vai embora Já tem mais outro aqui Vai embora também É um bolso aqui junto Vai ver se pega aí na embarabada Só tem outra aqui ainda Hã? 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 Puxou a cabeça dela É o trem A hora que a gente achou que ia sair Puxou nada aí também não? Não Não Vai ter ali ou vou voltar? Vou voltar, né? Quietar, né? Quietar Já perdeu um O menos pior que pode acontecer É perder outro E não veio Descer, né? Hã? Então é isso aí, pessoal Não teve sorte Mas a gente fez as filmagens aí E já está deixando pra vocês aí Até o ano que vem aí Se Deus quiser A gente coloca mais vídeos de pescaria Nesse último vídeo aqui Não deu certo pegar nenhum peixinho Pra mostrar aí Só os cascudinhos, né? Mas ano que vem A gente vem com mais vídeos de pescagem Assim mais ou menos lá pro mês de março Beleza? Um abraço então Até outro vídeo Falou e tchau, tchau